Não, ele é um jogo que é de primeira pessoa, mas ele não parece genérico. Não, ele não é. Opa, 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 opa. 66 dias para viver. S-Game? Survivor? Sei lá. Opa, terceira pessoa. Onde os ventos estão? Será? Será, Kai? Será? Ghost of Chima 2? Cala a bolsa, Kai. Não, não fala isso não, Kai. Eu acho que é dos ventos que se tromba lá, hein. Eu também acho. Where the winds meet, alguma coisa assim, né? Isso, é. É, isso mesmo. É ele mesmo, né? Caraca, moleque! Tá bonito, hein? Puta que pariu. Ia ter A6 mandaram aqui no chat. Nossa, mano, que lindo. Nossa, tá bonito mesmo. Tá bonito pra caralho, mano. Olha o reflexo da armadura, olha o reflexo da armadura. Olha, velho! Gostei, viu, gente? É, onde os ventos se tromba. Certeza, mano. A não ser que seja alguma coisa nova, né? Que a gente não viu ainda. Cara, olha isso, velho. A gente não viu. Você também. Isso é o nosso rosto. Caralho, mano. Olha que legal, mano. O Mr. Miami apareceu no jogo. Que segredo você lhe vendeu? Nossa, velho, a armadura tá muito bonita, velho. Oh, combate, combate! Olha o combate! Meu Deus! É chinês, não é japonês isso aí. É chinês. Sim, é chinês. O combate é chinês, cara. Cara, que combate coda, velho. Que segredo. Ó, tem, gente. Olha isso, galera. Mano, prestem atenção nas câmeras, cara. Do gameplay. Olha isso. É uma câmera que acompanha o personagem ao mesmo tempo que ela, às vezes, laga, né? Isso! É bem interessante. Olha lá, Jedi survival. É, Jedi survival total. Nossa, mano. Que coisa linda, cara. Olha isso. Nossa, esse eu quero pra ontem, viu? Também gostei, viu? Gostei pra caralho, mano. Isso aí é total. Nossa, olha isso aí, cara. Olha a movimentação do boneco, velho. Mano, isso é total New Gentle. Não, total, louco. Total, é. Tem como. Cara, que absurdo. Mais bonito que o Sekiro. Sim, sim. Ou tá falando que o Sekiro... Que tipo de Sekiro é esse? Mais bonito que o Sekiro. Mano, olha esse gameplay turdo, ele defendendo o barco. Nossa, velho. Muito foda. Muito foda. Que isso, cara. Será que ele é pelo e cabos desse jeito? Porra. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Louco. Mano, que jogo animal, velho. Não, hype aí, viu, guys? Hype aí também. Caraca, velho. É os ventinho que tromba mesmo esse aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que agora vai aparecer o bagulho. Mano, eu tô arrepiado, velho. Caraca. Muito bom, galera. Muito bom, velho. O evento começou agora. Agora começou. Cara, você que tá assistindo, se você não hypou, você tá morto por dentro, mano. Sem dúvida. Phantom Blade, cara. Phantom Blade, cara. Caraca, não tem nada a ver com a gente pensava, mano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver, caporra. Pô, manda uma data pra nós aí. Pô, manda uma data pra nós aí. Pensamos juntos. Get my soul agora, eles vão falar pra mim. Caraca, velho. Ah, não vai mostrar. PS5, exclusivo, hein.